A CIDADE NO BRASIL Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos iniciando o nosso roteiro de Minas de hoje. Você vai ficar conhecendo uma cidade que é polo de uma região próspera e possui características que a qualifica como um dos mais importantes municípios do Estado de Minas Gerais. Conhecida carinhosamente como a Princesinha do Oeste, a cidade é também classificada pela Fundação João Pinheiro como uma das melhores do Estado de Minas Gerais para investimentos. Estamos falando sobre a cidade de Divinópolis, que fica a cerca de 120 quilômetros da capital e possui aproximadamente 220 mil habitantes. Então vamos conhecer a cidade de Divinópolis, conhecida também como a capital da moda. A Catedral do Divino Espírito Santo e a Praça Dom Cristiano são dois referenciais importantes para a cidade. Foi aqui neste largo que se iniciou o Arraial do Divino Espírito Santo do Itapecerica, que depois se transformou na cidade de Divinópolis. O Arraial do Divino Espírito Santo, existente desde o século XVIII numa importante rota do comércio regional, originou a cidade de Divinópolis. Mas na Divinópolis de hoje restam poucos vestígios desse Arraial. A malha viária atual da cidade teve início no começo do século XX e seu desenvolvimento teve grande influência de Antônio Olímpio de Moraes e José de Berredo, hoje nomes de ruas da cidade. Historicamente, Divinópolis sempre atraiu população, especialmente pelo seu dinamismo e prosperidade econômica, sobretudo em função da presença da ferrovia e do segmento da confecção e setor siderúrgico. Divinópolis, que atualmente é um importante centro universitário, com universidades federais e particulares, possui um papel importante como portal do oeste de Minas. O município é também um grande centro prestador de serviços ligados à área da saúde, possuindo um importante complexo hospitalar particular e público. A cidade recebe milhares de pessoas de cidades vizinhas para utilizar os serviços de saúde. Você viu que a cidade de Divinópolis é uma cidade que sustenta seu desenvolvimento, em função de uma sólida infraestrutura, proporcionando qualidade de vida para a população. Uma cidade muito boa para se viver, não é mesmo? Por isso, você que pretende adquirir o imóvel em Divinópolis, está aí uma dica importante, Clayton Imóveis, que você vai ficar conhecendo agora. Clayton Imóveis, atua na compra e venda dos melhores imóveis. Credenciamento junto à Caixa Econômica Federal. Confiança e credibilidade. Facilidade para formalizar o negócio. Agilidade sem burocracia. A nossa imobiliária, Clayton Imóveis, atua na área de compra e venda de imóveis próprios de terceiros. A gente atua também na área de permuta imobiliária, para atender grandes empreendimentos, grandes investidores. A gente também conta com serviços de avaliações periciais. Hoje a gente tem aqui na empresa três feridos avaliadores, todos credenciados pelo CNAE. E nós atuamos também, não só aqui na cidade, como fora dela também. No site vinculado aos portais imobiliários, o cliente encontra todas as informações para compra e venda de imóveis. Clayton Imóveis está localizado no hipercentro de Divinópolis, no primeiro andar de um dos mais tradicionais prédios da cidade. Oferece estacionamento VIP, para dar todo o conforto e comodidade aos clientes. E a população de Divinópolis e toda a região sabe que na hora de fazer exames clínicos, pode contar sempre com o Laboratório Central. O Laboratório Central é um laboratório com mais de 37 anos de experiência em diagnóstico complementar, realizando exames tanto de análises clínicas como de anatomia patológica, sendo um dos maiores e mais modernos laboratórios da região. Visando facilitar ainda mais a entrega de material e resultados, dando comodidade aos pacientes, o Laboratório Central atende em nove unidades. Divinópolis, Nova Serrana, Cláudio e Itapecerica, Santo Antônio do Monte e Lagoa da Prata, Carmo do Cajuru, Oliveira e Pitangui. O Laboratório Central tem como prioridade oferecer serviços laboratoriais de alta qualidade, exames especializados e de rotina, no apoio em diagnósticos a médicos, clientes e empresas, alcançando maior precisão e exatidão nos resultados e, consequentemente, segurança e tranquilidade para os pacientes. Exames liberados diariamente em função da eficiência e rapidez dos equipamentos de alta tecnologia de última geração. O Laboratório Central é o único de Divinópolis e região com certificado internacional de qualidade ISO 9001 e, há mais de 17 anos, vem recebendo avaliação de excelente pelo PNCQ, Programa Nacional de Controle de Qualidade, e mais, possui colaboradores da mais alta qualificação entre biomédicos e bioquímicos, com a mais graduada especialização. Em breve estará em sua nova sede, em um edifício com 5 andares em Divinópolis, com novas e modernas instalações, tornando-se um dos mais amplos laboratórios do Estado de Minas Gerais. Em Divinópolis, Avenida Getúlio Vargas, 360, fone 3222-7700. Vamos para os nossos comerciais. A seguir, no próximo bloco, você vai ficar conhecendo um pouco mais sobre a história da cidade de Divinópolis. Já, já, do Roteiro de Minas. Locartis, aluguel de carros. Primeira rede nacional de locadora de veículos com sede no Nordeste do Brasil. Uma frota de 1.500 veículos em 19 unidades e presentes em 8 estados. Aluguel diário de veículos para pessoas físicas ou jurídicas. Veículos para carga leve. Seguradoras ou empresas de assistência. Venda de seminovos e franchise. Locartis, aluguel de carros. Liberdade para ir onde quiser. Você está assistindo aqui na Band o Roteiro de Minas. Até quem é famoso tem problema com os dentes. Se você não está satisfeito com o seu sorriso, a Clinibel Odontológica pode ajudar. Ela tem a condição ideal para você colocar um aparelho fixo ou móvel. Você é atendido por dentistas competentes com cursos de especialização no exterior. E pode escolher a Clinibel mais perto de você. Seja você famoso ou não, esse tratamento está ao seu alcance. A Clinibel te ajuda na busca pelo seu sorriso. Não existe fórmula para a juventude eterna. Mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo Atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flandes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta? Sua produtividade. Flandes, compromisso com a qualidade. Flandes, compromisso com a qualidade. Estamos de volta com o nosso Roteiro de Minas. E você vai ficar conhecendo neste bloco um pouco mais sobre a história da cidade de Divinópolis. E vai conhecer também um dos principais símbolos históricos da cidade. Veja conosco. A primeira igreja matriz, construída em 1777, incendiou-se em 1830, tendo sido erguida em seu lugar uma nova igreja. Esta segunda igreja foi demolida para que o espaço comportasse a construção da catedral, iniciada em outubro de 1954 e terminada no final de 1956. Da Praça da Catedral, ou Dom Cristiano, sai o principal eixo na estrutura simbólica de Divinópolis, a Avenida 1º de Junho, data do aniversário da cidade. A avenida traz, de alguma forma, a transição entre aquele momento inicial fundador e os dias de hoje. Não é por acaso que o Portal Comemorativo do Centenário se situe nessa avenida, na esquina com a Rua São Paulo. É também nesse entroncamento que se localiza o Quarteirão Fechado da Rua São Paulo. A cidade de Divinópolis possui uma das melhores estruturas educacionais do país. Uma excelente estrutura de ensino técnico e profissional. E agora no Roteiro de Minas, você vai ficar conhecendo o SECOM, Centro Educacional Conceição Ferreira Nunes, que há 14 anos oferece ensino de qualidade para a população de Divinópolis e também para toda a região. O SECOM oferece para a região de Divinópolis o ensino profissional de qualidade, baseado no amor pela educação. Com ideias e pessoas que acreditam na formação humana, o SECOM colabora com o desenvolvimento da cidade. Atualmente, a unidade de Divinópolis conta com 1.600 alunos e 12 cursos técnicos. O SECOM em Divinópolis, nesse ano, está fazendo 14 anos na cidade de Divinópolis. A gente oferece atualmente 12 cursos técnicos. O técnico em enfermagem, farmácia, análises clínicas, química, meio ambiente, informática, técnico em eletrônica, automação industrial, edificações, metalurgia, técnico em segurança do trabalho e técnico em contabilidade. Dessa forma, o SECOM, nesses 14 anos em Divinópolis, conseguiu contribuir muito com o desenvolvimento da cidade, porque consegue oferecer, nesse percurso, mais de 6 mil profissionais qualificados para atuar nas empresas da cidade e da região. O objetivo do SECOM é formar alunos atualizados com as necessidades do mercado de trabalho e ajudá-los a ingressar no mercado competitivo. Olha, hoje eu estou fazendo contabilidade e edificações. O curso me disponibiliza um novo conhecimento amplo sobre o mercado de trabalho, que hoje, se você não tem um curso técnico, você não é bem assalariado. E hoje são um dos dois cursos que estão em alta, que é contabilidade, técnico contábil, que ganha muito bem, e edificações também. A gente faz várias visitas técnicas, junto com os professores, e a gente fez uma viagem a Fiat para conhecer a linha de produção dela. A gente também foi a muitas empresas aqui de Divinópolis para conhecer como elas funcionam. E na parte de edificações, a gente conheceu como que é os materiais, resíduos, a gente tem acesso ao laboratório, a gente tem acesso a todo o material. Devido a sua qualidade de ensino, o Secom é credenciado para oferecer cursos profissionalizantes pelo PEP e também pelo Pronatec. Secom Divinópolis, Rua Pernambuco, 1900, Bairro Santo Antônio, Fone 3732219564. Vamos para os nossos comerciais. A seguir, no Roteiro de Minas, você vai ficar conhecendo também um pouco mais sobre a economia da cidade de Divinópolis. Já, já estaremos de volta. A Uniquali oferece a mais completa logística e mão de obra especializada para todo o Brasil. Atua em eventos promocionais, corporativos, sociais e particulares com segurança patrimonial. Segurança para eventos, portaria, vigilância, brigadiças, manobristas, recepcionistas e carregadores. Solicite os serviços através do fone 3541-3926 ou 9655-3619. Uniquali, mais que segurança. É preciso ter confiança. Você está assistindo aqui na Band, o Roteiro de Minas. Gisele Benícia, arquitetura e urbanismo. Atende aos setores público e privado, trazendo soluções em projetos arquitetônicos, arquitetura de interior e externa para a construção e reforma de casas, prédios, residências e complexos comerciais. Desenvolve também projetos de paisagismo, projetos urbanísticos de loteamento e praças, providencia, regularização de baixa e abitse. Soluções práticas e inovadoras para realizar sonhos. Fone 3542-1312. A Plus Tecnologia está no mercado há mais de 5 anos, desenvolvendo sistemas personalizados, websites, logomarcas, blogs, fanpages, lojas virtuais e aplicativos para celulares voltado para a área de publicidade, atendendo a todo o Brasil. A Plus Tecnologia analisa, planeja e executa os projetos através de cronogramas internos por setor, evitando atrasos com total transparência ao cliente. Acesse o site e conheça os casos de sucesso. Fone 3245-5764. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas, espera por você. Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia. Locar X, aluguel de carros. Primeira rede nacional de locadora de veículos com sede no Nordeste do Brasil. Uma frota de 1.500 veículos em 19 unidades e presentes em 8 estados. Aluguel diário de veículos para pessoas físicas ou jurídicas. Veículos para carga leve. Seguradoras ou empresas de assistência. Venda de seminovos e franchise. Locar X, aluguel de carros. Liberdade para ir onde quiser. Com uma economia diversificada, a cidade de Divinópolis é reconhecida nacionalmente como a capital da moda, um setor em franco crescimento, responsável pela geração de milhares de empregos formais e, além disso, é um grande centro prestador de serviço consolidando-se como a cidade Polo, referência para toda a região centro-oeste e Alto São Francisco, que representam mais de 80 municípios e mais de um milhão de pessoas. O município de Divinópolis, também conhecido como a Cidade do Divino, a Princesinha do Oeste, encontra-se localizado nas proximidades de pontos turísticos tradicionais, como o Balneário de Furnas e a Serra da Canastra. O perfil econômico de Divinópolis atrai o turismo de negócios, tendo a moda e a metalurgia como atividades de destaque. Nesse sentido, a presença do segmento econômico voltado para a moda, principalmente os pontos de distribuição atacadistas, faz com que Divinópolis seja destino de compradores de amplas regiões do Estado. Em relação à cultura, a usina Gravatar apresenta uma programação diversificada e de excelente qualidade, sendo um polo de atração regional. Em termos urbanos, a área central de Divinópolis é hoje o coração da cidade. Nesta região se concentra um centro histórico e os setores comercial, de serviço, bancário, residencial e de lazer do município, apresentando grande dinamismo e animação. E justamente por ser um grande centro prestador de serviços, a cidade de Divinópolis possui uma das unidades da Formatar Consultoria Empresarial, que também conta com uma unidade em Belo Horizonte. Vamos ver! A Formatar Consultoria Empresarial tem a estratégia certa para o seu negócio. Há 10 anos, presta serviços em todas as áreas de gestão, planejamento estratégico, gestão financeira, comercial de pessoas de produção e operações. Além de consultoria empresarial, convenções de vendas, cursos e workshops e palestras. Somos uma empresa genuinamente divinopolitana e temos o orgulho de, com centenário de Divinópolis, completarmos 10 anos. São mais de 400 clientes atendidos e, dado a expressão que Divinópolis representa no cenário mineiro e até nacional, nós começamos a ser muito demandado por empresas de Belo Horizonte e região metropolitana. Daí a opção por também lançarmos a nossa filial em Belo Horizonte. Formatar Consultoria, Rua País, 42, Vila Cruzeiro, Divinópolis, fone 3732130005. Vamos para os nossos comerciais rapidinho. A seguir no Roteiro de Minas, você vai ficar conhecendo o Museu da Cidade de Divinópolis e a exposição sobre a história da ferrovia. Não saia daí! O Roteiro de Minas volta já já! Consertar Centro Automotivo Ideal para a manutenção do seu veículo Assistência especializada em picapes a diesel 4x4 Manutenção preventiva em motores Caixa, suspensão, limpeza, reforma de bicos, injetores e eletrônicos Embreagem, veículos em geral e serviços garantidos Trabalha com toda a linha automotiva de veículos nacionais e importados Se o assunto é consertar, você tem o endereço certo Avenida Francisco Sá, 167 Prado Fone 32935128 Consertar Centro Automotivo A sua confiança para nosso crescimento Você está assistindo aqui na Band o Roteiro de Minas Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986 A Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais Com padrão de qualidade, ética e profissionalismo Que atendam às exigências nutricionais Visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária Nossa meta? Sua produtividade Flendes. Compromisso com a qualidade Não existe fórmula para a juventude eterna Mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo Atalaia Garantem uma aparência bem mais jovem Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos Em apenas 15 dias Óleo Atalaia Locar X Aluguel de Carros Primeira rede nacional de locadora de veículos Com sede no Nordeste do Brasil Uma frota de 1.500 veículos em 19 unidades E presentes em 8 estados Aluguel diário de veículos para pessoas físicas ou jurídicas Veículos para carga leve Seguradoras ou empresas de assistência Venda de seminovos e franchise Locar X Aluguel de Carros Liberdade para ir onde quiser O restaurante Trem de Minas Com administração familiar É a sua opção no Prado Com grande variedade da deliciosa comida mineira No self-service Incluindo saladas, churrascos e sobremesas Preparadas especialmente para você Possui amplo espaço para a realização de eventos Com serviço de personal Aberto todos os dias da semana Inclusive domingos e feriados Fácil localização Avenida Francisco Sá, 675 Prado Você não pode perder o Trem de Minas Espera por você E o roteiro de Minas permanece hoje Neste sábado da cidade de Divinópolis Divinópolis conta com uma loja completa de lustres e luminárias Exclusivas que dão charme e sofisticação à sua casa Veja só Só na Ilumina você encontra grande variedade de luminárias e lustres Para dar requinte e sofisticação à sua casa Há mais de 10 anos no mercado Com o maior e melhor showroom da região Exclusividade de peças Espaço amplo Conforto e comodidade Consultoras capacitadas para indicar o melhor produto para o seu projeto Estacionamento próprio Ilumina Um toque de bom gosto Rua Goiás, número 1535, centro Divinópolis Fone 373222 5533 O Museu Histórico da cidade de Divinópolis Está recebendo uma exposição que retrata a ferrovia que passa pelo município Com muitas peculiaridades e emoções A história da ferrovia se confunde com a trajetória da cidade Confira conosco O Casarão Colonial, onde hoje funciona o Museu Histórico de Divinópolis É um dos poucos remanescentes do período Ele compõe esse importante conjunto urbanístico na área central Bom, o Museu Histórico foi criado no Casarão que hoje é o prédio mais antigo em pé aqui em Divinópolis Aqui já foi escola, aqui foi a casa do Capitão Domingos E foi instaurado aqui um museu histórico para contar um pouco da história Desde do Arraiá até a cidade hoje E hoje nós estamos aqui com uma exposição que trata exclusivamente da ferrovia Que tem uma importância significativa na história da cidade Afinal, muitas das famílias aqui se construíram em torno dos ferroviários Que chegaram ou até mesmo que estudaram na escola da ferrovia Que é instaurada aqui na oficina E cresceu, fez com que a sociedade crescesse aqui mesmo Em torno disso Então a importância da ferrovia na história da cidade É uma opção muito grande Ela está desde na instalação da luz elétrica Até no comércio Até, por exemplo, no transporte Chegou até o ponto de uma época que a ferrovia Na oficina da ferrovia se fazia as cruzes e urnas de caixão Para você ter uma ideia da participação da ferrovia na história do município E contar um pouco dessa história, mostrar um pouco desses objetos aqui É de uma importância muito grande Porque você vê os antigos roviários com 60, 70, 80 anos vindo aqui visitar a gente E reconhecendo os objetos que eles trabalhavam há 30, 40, 50 anos atrás E a emoção com que eles contam a história deles é muito grande E essa exposição, ela é uma exposição viva Por que viva? A gente fala assim que ela é viva Porque ela está em constante movimento Tem muita peça para ser mostrada Então, vira e mexe, a gente troca as peças As fotos, os objetos Estamos gravando vídeos com os roviários Para eles poderem contar um pouco da história de cada peça dessa Tem peça que você não vê mais Tem o banco, esse torno que está aqui Os vagões As épocas, você não encontra lugar nenhum E estava lá, guardado Aí, com o objetivo dessa exposição A gente está, junto com o prefeito da cidade Estamos promovendo para o meio do ano, para o final Tem o museu próprio da ferrovia Porque o acervo é muito rico E é muito grande Bom, aqui, só nesses 21 dias da exposição Nós tivemos aqui 3 países diferentes 6 estados diferentes E 22 cidades diferentes que não da região Então, quer dizer, chegou longe Saiu na revista ferroviária nacional lá em São Paulo Nós tivemos, assim, uma repercussão muito boa em pouco tempo Porque a ferrovia, ela está na história de Minas Ela está na história de Divinópolis E a curiosidade, vamos lá ver o que tem da ferrovia lá Fez com que muita gente viesse aqui Inclusive nas férias, que não tem período de escola Então a expectativa é que nesse mês de fevereiro, março e abril Que continua a exposição, ela termina no final de abril As escolas vão ter uma briga na agenda do museu Porque já está uma procura muito grande para ver essa exposição Bem, minha gente, chegamos ao final do programa Roteiro de Minas de hoje Que teve o prazer de mostrar essa bela, sempre progressista cidade de Divinópolis A todos os nossos amigos, a toda a população de Divinópolis O nosso muito obrigado e o nosso abraço Quero mandar um abraço também aqui para Belo Horizonte O nosso amigo Roberto Gontijo Alô, Roberto Gontijo Um grande abraço, felicidade para você Parabéns aí para você e para toda a sua equipe Pessoal espetacular, não é? Quero mandar um abraço ainda Estou recebendo aqui, quero registrar o livro De Maria Donotila Lima de Mansilha Que beleza de livro Intitulado Voos Compartilhados É uma maravilha de livro E no prefácio, entre outras coisas maravilhosas Ela diz assim Só para vocês conhecerem um pouquinho do livro Considero-me uma borboleta, diz ela Fascinada pelo infinito Pela liberdade de voar sempre por lugares encantados Onde existem poesias Cantigas diversas Perfumes raros e indecifráveis Este é o livro de Maria Donotila Lima de Mansilha Maravilhoso Intitulado Voos Compartilhados Parabéns, Teotila Felicidades Um grande beijo Minha gente, muito obrigado a todos vocês Por todo o estado de Minas Gerais Sintonizados na rede Bandeirantes de televisão Sábado que vem, se Deus quiser Estaremos de volta Mostrando mais uma das nossas cidades Tenham todos um excelente fim de semana Aqui na rede Bandeirantes de televisão Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto